É no começo dessa rua, entendeu? Tem que ser o começo da rua Tá Meu Deus, tem muita gente na rua, tem bombeiro Tem bombeiro Gente, acabou de cair um avião aqui no condomínio Um bimotor, tá sobrevoando vários helicópteros aqui Isso tá com bastante barulho A rua tá cheia de bombeiro, cheia de coisa A gente ainda não sabe se tem gente ferida O que que tá acontecendo Mas assim, foram as seis casas daqui, né Ju? Gente, foi seis casas aqui, tipo, é seguindo essa nossa rua E cara, eu tava pensando aqui Isso é uma coisa que sempre passou pela minha cabeça Porque antes da gente se mudar daqui A gente sempre morou perto de aeroporto Então era muito barulho de avião que a gente ouvia E aqui principalmente, porque tem um aeroporto de aviões pequenos aqui perto Então é muito barulho, é todo dia jatinho passando Esse jatinho acelera mais um pouquinho Podia cair aqui, tipo, muito fácil Porque tá muito perto aqui E a rua tá cheia, tem vários caminhos de bombeiro E a gente foi lá e a moça que passeia com o nosso cachorro Veio buscar ele Ela falou que não sabe, mas parece que duas pessoas estão feridas Mas que ninguém faleceu Eu recebi filmagem da casa Eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo pra vocês Tem filmagem borrando o rosto das pessoas Aparentemente não tem mais ninguém dentro do avião Essa filmagem que eu recebi Eu mandei pro meu pai também E meu pai trabalha na área da aviação E ele acha que ninguém se feriu grave Pelo estado que tá o avião Mas mesmo assim, é uma coisa que assusta muito Tipo assim, você tá em casa e aí do nada cai um avião no seu quintal Foi isso que aconteceu Ou seja, a gente podia tá aqui e podia cair um avião aqui Porque literalmente as pessoas que tão dentro da casa Eu saiba não tem nada a ver com o avião que caiu É, não tem nada a ver Elas estavam em casa e caiu um avião no quintal delas Gente, a Júlia que mora aqui no condomínio de prédio me ligou Perguntando se tava bem Ela tá vindo pra cá também É, a minha mãe perguntou se a gente tava bem Eu falei com a minha mãe A gente vai ver se consegue ver alguma coisa com o drone E foi muito do nada Foi do nada A gente tava gravando Um barulhão, um barulhão assim E pum Tem uma casa aqui na esquina que ela tava sendo demolida E no dia que demoliram a casa Eu acordei com um barulho Tipo de coisa fazendo assim E o chão tremendo Tipo literalmente, o chão tremeu E fez um barulho Tá E hoje foi exatamente o mesmo barulho Eu ouvi, eu fiquei pensando Não, porque tá tendo uma obra aqui na frente Pensei, ah, foi alguma coisa aqui nessa casa Foi exatamente o barulho que fez quando a casa tava sendo demolida Mas eu pensei que tinha sido aqui na casa Tá tendo obra Mas galera, foi uma loucura Eu nunca tinha visto isso tão de perto Ainda mais que... Vamos ver como é que tá aqui na rua Tipo, ainda mais aqui no condomínio Foi uma coisa muito próxima Muito próxima Gente, dentro do condomínio Gente, seis casas aqui dentro da minha casa Poderia muito ter fácil ter sido aqui Um em qualquer casa da rua Olha ali Então, vamos tentar chegar ali Tem uma muvucada ali, né É, tudo não querendo ver o que aconteceu, né Gente, você já saiu nos jornais Tá nos jornais Já tá nos jornais Já tá nos jornais Galera, que loucura Olha, tem muito helicóptero Olha, estão sobrevoando Estão sobrevoando baixo, né Porque, enfim Deve ser de reportagem, né Deve ser reportagem Imagina, você tem um choque Não, eu tô pensando em quem mora na casa Estando em casa de boa Caiu um avião E assim, aí ele só abriu um avião Imagina a pessoa não tá em casa Tem polícia, tem... Não, imagina a pessoa não tá em casa Ela só chega em casa agora e descobre um avião Que caiu, valeu Luiz Luiz Ele deve estar em baixo Tem imagem, tem imagem Olha só como ficou a casa Olha isso aqui Cadê? Isso é o telhado da casa? É, olha Meu Deus do céu Olha a piscina Ali, o avião tá ali Gente, olha o telhado Põe na tela, editor Põe na tela Ele bateu e foi... É, ele bateu aqui e foi caindo, tá vendo? Gente, o susto desses moradores Gente, mas não, a pessoa que tá dentro do avião também Cara, mas tomara que eles estejam bem Gente, eu tô muito chocada Tem um bombeiro dentro da casa Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bombeiros Oito bombeiros Gente, olha isso Ele não caiu direto aqui Ele caiu aqui, bateu e foi pra cá Olha o rolo Gente, eu tô muito nervosa Cara, mas eu tô pensando numa situação dessa Quem arca com os prejuízos da casa? Geralmente a casa tem seguro, né? É um seguro que cobre Mas tem casos que não tem seguro A Júlia tá ficando correndo Júlia! Júlia! Ei, Júlia! Júlia! Princesa! Eu tenho despedida Eu soube A Júlia tava nervosa Porque foi muito próximo, né? A gente ligou pra gente pra saber se tava tudo bem Foi muito próximo Então ela achou que poderia ser aqui Graças a Deus não aconteceu nada É um momento, assim, de fragilidade, né? Porque é uma coisa, assim, muito próxima Poderia ter sido aqui, né? Poderia ter sido aqui Foi muito próximo É algo bem assustador Olha ali, olha ali Olha o Luiz, tá com o drone, olha Olha só, pegou em cima da casa, tá vendo? Como foi quando você soube, Júlia? Meu irmão e meu nome é só Ai, gente, falando que eu tô caindo no cavião Eu tô com a Mônica Ai, eu liguei pra Júlia A Júlia não me atendeu Eu não te atendi, não? Não A gente tava gravando A gente tava gravando outro vídeo A gente nem sabia Galera, um momento de muita tensão Tem muito bombeiro, né? Muito bombeiro, né? Muito bombeiro A gente vai tentar chegar ali um pouco mais perto Pra ver, pra ver se as pessoas estão bem A Júlia tá ali super ocupada com a Júlia E, gente, como eu soube Foi o moço que fez obra lá em casa Ele mandou assim pra gente Não foi o condomínio Não foi o condomínio Mandou o vídeo Ai falou assim Foi no condomínio da sua mãe Eu falei, o quê? Ai o Luiz já pegou o carro A chefe do carro A gente veio correndo Olha só a destruição Que foi no telhado, sério Gente, ficou com um rombo no telhado Olha isso Um rombo muito grande no telhado Galera, que loucura Eu tô saindo daquele aeroporto Que tem aqui Isso é o quê? Óleo na água da piscina? Acho que é, combustível Caramba, ainda bem que não explodiu, hein, gente Cara, porque se explodisse Ia dar muito na casa também Ia dar muito ré E aí a gente ia escutar Porque a casa ia começar a pegar fogo Nossa, imagina É bem fio Imagina a família estar viajando E o piloto do avião, gente? Não sei Vamos tentar ir lá perguntar E aí a gente fala pra vocês Gente, o que tá acontecendo? Você viu? Caraca Eu não tinha visto Que tinha destruído o telhado Olha aqui, olha aqui Destruiu o telhado Se a gente tivesse só caído lá fora Bateu no telhado Bateu no telhado Ah, ele bateu no telhado Depois do Brasil Ele deve ter pensado Que o pessoal caiu na sua piscina Já nem faz coragem Será que ele não caiu na piscina? Mas será que tem alguma coisa a ver? Será que muda o impacto? Eu não sei Bom, eles estão bem Mas eles também Acho que eles também Eles também Acho que esses são O piloto que foi Que são as portas Que são as portas Que são as portas Só piloto nas portas Não tem duas pessoas feridas Vai dizer Que ninguém grave Graças a Deus Gente, muito tenso aqui Muita tensão, né? Muita tensão Eles chegaram aqui Agora que nós vamos lá Ver com os moradores O que aconteceu Vizinhos mais próximos É como a gente mora na rua Daqui da beirada A gente não conhece O pessoal que mora ali Não temos nenhum vizinho próximo ali Então a gente vai ver Qual que é que a gente vai na rua Pra tentar ver Como é que tá O que aconteceu Como é que foi Vamos tentar saber mais Ih, Gude Caiu o avião aqui Onde foi lá? Foi bem A paz tá bem Não aconteceu nada E foi um avião pequeno E não atingiu ninguém Ele já foi levado pro hospital? Já foi levado E estão só averiguando agora O que quebrou O que não quebrou Bom, a gente ainda não foi lá Porque o Gude foi lá Coletar informações Mas a gente vai lá ainda, galera Gente, repórteres estão aqui O Matheus tá dando uma entrevista Contando aqui o que aconteceu Olha só Ele tá ali O Matheus tá dando uma entrevista Ainda tem bombeiros ali atrás Gente, o Matheus Ele vai dar uma entrevista ali Pra Record Pra contar o que aconteceu no momento SBT? SBT, gente É Record É Record, gente É pra uma emissora de conhecer São duas São duas Ele vai dar entrevista para duas Então, no momento que a gente chegou no local Já foi comigo, né? Você também já estava E a gente ficou sabendo que não houveram pessoas feridas de gravemente Ali, galera A aeronáutica acabou de chegar aqui, né? Pra averigar a situação Estão chegando ali É, acho que tem que fazer perícia, né? Pra entender por que caiu, como que caiu Se foi erro humano Ou alguma falha técnica Eles têm que apurar isso E tá bem movimentado aqui Vocês viram o Matheus ter uma entrevista Como foi, Matheus? Pra você? Fala um pouco pra gente Bom, eu fiquei um pouco nervoso Porque eu nunca tinha dado entrevista na televisão, né? Mas eu só contei o relato, né? Porque a gente ouviu Porque foi um barulho gigante A gente achou que era uma explosão, né? Uma demolição Porque tá tendo umas obras aqui Só que quando a gente chegou Viu que era um avião Tipo, a gente não imaginava isso, né? Uma loucura Mas tá relatado aí pra passar na televisão É, gente A gente tá aqui observando Vendo toda a movimentação Que tá acontecendo Porque tá todo mundo chocado, né? Isso não é uma coisa comum de acontecer Então tá todo mundo, assim Impressionado com isso E pensando assim Caramba, poderia ter sido lá Porque foi bem perto Tá uma movimentação ali, ó Muito bombeiro Muito bombeiro ali, ó Muita gente, ó O pessoal Ninguém pode chegar perto E acabar com comprometer Todo o cenário ali, né? Só fico pensando Quem tava passando na rua No momento que o avião caiu, sabe? Imagina Imagina o pessoal tá vendo, Fih? Imagina Porque às vezes você tá olhando pro céu E você vê o avião, né? Mas o avião pertinho, tá? Bateu no telhado e caiu Mas, gente, desespero, né? Na hora, assim É, o pessoal tá entrando ali, ó Da aeronautica Da aeronautica Acabou de entrar O pessoal da aeronautica Com os tempos especiais O pessoal do condomínio também tá ali Tá todo mundo aqui E a gente achou até que foi rápido, né? Gente, a gente tá ouvindo E a dona da casa falou A dona da casa? Ela tá ali Ela tá ali Então fala E ela tá muito nervosa Ela não quer falar com a televisão agora Ela tá falando com alguém Falando assim Não se preocupa Você vai ver na televisão Caiu um avião na minha casa Aí a pessoa Deve ter falado O cliente Ela é, caiu Caiu um avião na minha casa No telhado e na piscina Mas o moço que falou Que o Matheus quer falar com ela Mas ela tá muito nervosa Ela falou que ainda não Acho que ela quer, tipo Avisar pras pessoas Sim Porque não dá pra ver daqui, né? Ela entrou, será? Ela tá ali Tem outra relação Ah, eu entendi É, acho que ela tá no momento muito É, ela tá muito tensa Ok, dá pra ver tudo, sabe? Então, é Eu acho que talvez ela fique mais nervosa É, melhor não É, melhor não É aquele garoto ali Que tá abraçando ela De vermelho Pode ser que ele tá mais tranquilo Eu não sei se ela é Ele é filho dela Pelo jeito parece Porque tá vendo A menina tá ali com roupão Eles estavam em casa Você quer perguntar? Fala pra minha mãe lá Porque a gente vê É, de repente eles querem ver, né? Gente, acabamos de chegar em casa Olha só o estado que tá A gente tava gravando outro vídeo aqui E acabou que foi isso, né? A gente chegou aqui agora A gente conseguiu conversar com a dona da casa Ela falou que o piloto tá bem consciente E que o copiloto ficou bem E aí ela tá vindo lá E depois chegou a... Qual é o teu nome? Aeronáutica lá Aeronáutica E tipo assim Tava muita gente lá Os moradores da casa estavam lá A dona da casa tava bem nervosa Nem queria falar com ninguém E a casa é muito grande Então, na verdade Não foram seis casas aqui Foram três casas Tem a casa e tem uma Aí tem o terreno Outra casa e a minha casa Então, tipo, foi muito pertinho Foram três casas aqui de casa Praticamente podia ter sido aqui Podia ter sido em qualquer outra casa do condomínio Agora já parou de voar o helicóptero Eu acho que tá dando uma acalmada, né? Porque tem um tempo Mas tá saindo em todos os lugares Meus amigos não estão indo perguntar O que aconteceu Mas assim, a gente tá bem, graças a Deus Os moradores da casa também estão bem Tripulação também tá bem, né? Segundo o que estão falando, eles estão bem Só tinham duas pessoas no avião Se eu não me engano O piloto e o copiloto Então assim, tá tudo bem Como ele era um avião ultra leve Eu acho que esse é o nome O impacto não foi tão grande Como seria se fosse, sei lá, um bong Teria muita gente dentro Seria muito pesado Eu acho que ele não explodiu Porque se ele tivesse explodido A casa poderia ter pego fogo Tipo, poderia ser bem pior Ele caiu de cabeça pra baixo Que eu entendi Ele deu uma porrada no telhado E virou Caiu assim lá Mas assim, tá tudo certo, né? Deu tudo certo A casa ficou com aqueles prejuízos Mas aí, tem que ver, né? Não tem o que fazer São coisas que podem acontecer É meio surreal de acreditar Mas são coisas que acontecem, né? Não acontece com muita frequência Mas é uma coisa que pode acontecer E agora daqui a pouco Já vai passar uma dúvida na TV A gente tá muito animado pra ver, né? Porque ele deu uma entrevista Mas enfim, gente Tá tudo certo Estamos bem Esse vlog foi um vlog do nada De última hora Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? De ficar sabendo disso, né? Que a gente tá deixando vocês bem informados E é isso, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus